Olá, gente linda, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão, para você que está chegando aqui e não me conhece, e eu quero responder a pergunta da Márcia. Marcinha, sua linda, antes de tudo, um beijo para tu. Ó, um cheiro aí, tá? E a Márcia me perguntou assim, professora Keila, eu estou com a pulga atrás da orelha, o que eu faço? Minha querida, olha só, eu vou responder você no papo reto, direta, curta, cirúrgica e clara, tá? Se uma pessoa te faz ter pulga atrás da orelha, minhoca na cabeça e muitos grilos, né? E isso não é uma pessoa, amiga, é uma praga. Então você precisa detetizar essa pessoa da sua vida. Se tem alguém na sua vida que está te deixando com pulga, com grilo, com minhoca, Deus o livre. Isso é uma praga que chegou na sua vida para tirar a sua paz. Então detetize isso da sua cabeça urgente. Tire essa criatura do seu pensamento. Espero que você tenha pegado aí a visão. Ó, um beijo da tua professora e simbora ser feliz, minha gente.